Fala aí galera, eu sou o Melo e você está no canal Modo Camera Games. Com a nova Plus, nós tivemos acesso a uma quantidade muito grande de jogos e com eles, novas platinas vão surgindo. Shadow Warrior 3 está entre as platinas mais tranquilas e rápidas de se fazer do novo serviço da Sony. Infelizmente, já tem data de sair do serviço. Shadow Warrior 3 ficará disponível até o dia 5 de julho de 2022. Lembrando que o game também está disponível para Steam e para Xbox, então esse guia também serve para quem quer fazer os 1000G. A platina consiste basicamente em pegar os coletáveis, que são as orbs de upgrade do game e fazer kills de maneira específica. Com a parte das kills, não tem guia. Basta fazer o que está escrito na aba de desafios no menu do jogo. Só sobrou mesmo a localização das orbs. Então basta seguir o guia e colocar mais uma platina ou 1000G na sua conta. E para quem curte platinas fáceis e rápidas, temos o serviço do aluguel do combo de platinas fáceis. Por apenas 15 reais, você leva um combo com diversas platinas entre 10 minutos a 2 horas. Entre em contato pelo Facebook, Instagram ou pelo grupo de WhatsApp que está marcado aí embaixo na descrição. Pessoal, sem mais demora, bora para a platina. Isso pode ser o nosso único hope para derrotar o dragão. Esse pequeno bolsac roubou a minha roupa. O que se ele perdeu? O que se ele caira? Você não pode confiar com essa ratão. Isso não é só um animal de qualquer forma. Isso é um tanuki. Ojo's espírito animal. Uma manifestação do seu poder. Oh, come on, cara. Você sabe o que é. É sua filha garrafa de pão. Ela não é minha filha garrafa. Ei, não há julgamento aqui. Ela não é meu tipo, mas, 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 se você não é meu tipo. Ei, dê-me me back my mask, você pequeno. Eu sou. Eu também me perguntando quem faz o cabelo. Eu pegou-o, porque isso é o cabelo. Eu também me perguntando quem faz o cabelo. Eu pegou-o, porque essa mat... Eu também me perguntando quem faz o cabelo. Eu também me perguntando que você faz o cabelo. Eu estou chegando. Eu também me perguntando quem faz o cabelo. Eu também me perguntando quem faz o cabelo. mas, eu insisti você escolher você. O que estamos procurando é um grande alho do Yo-Kai, já que o dragão entrega esses alhos, precisamos de um lugar que é acessível no ar. Dragão de montar, o maior peito. Se pudermos chegar ao top da dam, podemos ver como chegar lá. O que é isso? 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 Bungo, baby! Yeah! Bungo, baby! Bungo, baby! I'm alive. I'm alive! Barely. And how is my furry friend doing, huh? You okay, pal? Hey, Trash Panda, since I'm pretty fast and you're pretty furry, maybe we should call ourselves the... Hey, don't take it out on me. It was your mama who decided to turn you into an improvised explosive device. Guess you're not her favorite after all, huh? You know what? Forget it. Ha! You could bounce quarters off. I'm scared, Lo Wang. Really scared. Yeah, okay. Look, let me teach you something about humanity. Lesson one, hope. Don't ever wanna lose it. You can do it now. All is women! Ugh! Ugh! Ha! Ugh! Ugh! It's a shame I can't join you on your jolly pride. But now that I can die, I find I have a fear of sharp pointy things and stuff that explodes. Ugh, these mortals sucks. I farted for the first time. That was a surprise. Then later I gave birth to a little brown baby. I'm taking care of it now. That's not a baby you wanna keep, Hoji. Looks like I'm on my own now. Ugh! Ugh! It's fucking disgusting in here! Ugh! Ugh. Ugh! Ugh! Nob! Imagina a quantidade de comida que essa coisa precisa. Não é que ele está voando ao lado comer tudo no seu caminho. Se o seu sangue derrubar, ele provavelmente vai ficar super tranquilo. Platina ou 1000G na mão. Espero que tenham curtido o Guia de Platina Shadow Warrior 3. Comenta aí embaixo o próximo game que vocês querem no Guia de Platina aqui do canal. Não se esqueçam do like e de confirmar a sua inscrição. Fiquem com Deus, galera, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri